Olá a todos pessoal, primeiro vídeo bate-papo do ano de 2022 e eu quero falar com vocês o que que a gente tem aí pela frente nesse ano, tá? Então pessoal, eu fiz a introdução utilizando o avatar, tá? Mas resolvi falar com vocês aqui, ter esse bate-papo meio que presencial, né? Assim, real, né? O que que a gente pretende fazer pro canal esse ano? Eu falei já pra vocês, já deu uma dica inclusive, que eu preciso bater, atingir essa quantidade mínima de horas de visualizações. Eu admito que o meu canal é um canal que tem um conteúdo muito variado, isso fica difícil de criar um público mais cativo. Eu sei disso, eu tenho plena consciência, mas chegamos a mil inscritos, mil e duzentos inscritos dessa maneira e assim vamos seguir, tá bom? Pessoal, teremos, eu espero, eu desejo, eu quero ter muito mais conteúdo com o carro, com o Tempra, tá? Tem que ver a questão do painel, que tá, é, já descobri que não aceita LED, não fica bom, tá? Vou ter que botar a lâmpada de filamento de novo, aonde tá ruim o LED. Tem a questão dos vazamentinhos que eu tenho que tirar. Vocês vão ouvir aqui agora o barulho do câmbio, ó. Ó. Tá vendo? Tá bem seco o câmbio desse carro, porque ele tá com vazamento no câmbio, tem que ver isso aí, né? Tem um vazamentinho também, que provavelmente é do motor, tem que ver isso aí. Eu preciso fazer uma limpeza geral no sistema de arrefecimento, tirar o reservatório, trocar, limpar, botar, é, fluido, diluído em água, fazer toda aquela coisa, aquele esquema que tem que fazer, pra poder melhorar aí o sistema de arrefecimento do carro, que só tá funcionando à base d'água de torneira, tá? O ideal não é nem usar água de torneira, é água desmineralizada. O chinês precisa de troca de óleo, que a gente tem que fazer. Eu vou ter que desmontar a lanterna dele, que tá com água de novo, a lanterna traseira à direita, tá entrando água. Tem que fazer uma limpeza no sistema de arrefecimento dele também. E logo, logo, a gente vai ter que fazer uma manutenção mais pesada no chinês, tipo ver correia, embreagem, essas coisas todas. Ele já tá com a embreagem muito leve, muito baixa, muito gasta. Isso já é perceptível, né? Então, a gente tá com esses detalhes aí, pra poder tratar a questão dos carros, tá? Eu quero andar mais com o trovão, eu quero usar mais o tempra, né? Eu quero... Claro, não vai ser o carro de uso do dia a dia, porque não dá, ele é um carro grande. Ele é um carro que gasta mais que o chinês, que é menor. Claro, né? Ele é um carro que, pra cidade, não é o mais adequado. Não é ficar rodando só a saidinha aqui dentro, não. Aliás, dependendo do lugar, a saidinha, o mais saudável, olhando por esse lado, é ir a pé, né? Enfim, eu vou focar mais em usar menos carro nesse sentido, nesse ano de 2022, pra fazer coisas. Mas, vou ter que usar, claro, inevitável, mas eu quero ver se eu uso mais o tempra, tá? Com relação à questão da documentação do tempra, tá sendo pago, porém eu não estou com acesso ao licenciamento, Eu não estou conseguindo, não consigo, mas já apareceu uma luz no fim do túnel, eu vou atrás disso lá pra fevereiro. Nossa, Lucas, fevereiro, você vai deixar... Pessoal, o licenciamento já começa a ser liberado a partir de fevereiro, tá bom? Já começa a ser liberado. Então, qual é a estratégia que eu vou fazer? Eu vou pagar o licenciamento do carro e vou atrás de ver essa questão de obter o licenciamento, tá? Vou ver como é que é isso daí, o custo disso pra fazer, mas já vi que tem um jeito, tá bom? Então, vem coisa nova aí, eu quero usar mais o carro esse ano, tá bom? Eu quero andar mais com o carro, quero fazer mais coisas com ele, tá? Claro que não vai ser com a mesma frequência do chinês, porque o chinês é bom pra cidade, pequeno, prático, né? Então, vai ser relacionado ao carro, vai ser isso. Continuarei fazendo os conteúdos de manutenções nos dois. Quando for trocar o óleo, eu vou gerar conteúdo, o óleo do chinês, né? Eu preciso resolver essas coisas que eu já citei desse carro aqui. Também vai virar conteúdo pra vocês. Eu preciso que tenha uma janela lá na nossa oficina, lá parceira, na Bom Jesus, pra que o Cleber possa nos atender e a gente ver o que a gente vai fazer, né? Então, eu estou no aguardo dele me confirmar quando que ele pode, pra que eu possa levar o carro lá pra gente fazer os procedimentos necessários, né? Então, também vamos ter conteúdo sobre isso. Sobre essas soluções dos problemas aí relacionados ao carro. Conteúdos em geral do carro. Lavar, andar, passear, ir nos eventos. Quero e vou voltar aí nos encontros do clube, tá? Eu pretendo, é uma meta, pelo menos não em todos, mas nos que me for possível, eu quero estar presente com esse carro, quero exibir ele nos encontros de antigos, quero voltar a isso, tá? Então, esse ano, se Deus quiser, eu vou conseguir, tá bom? Realizar isso daí. Tem uma coisa, pessoal, que eu queria fazer ano passado. Quem viu o vídeo do que eu gravei, do que vinha pela frente em 2021, eu falei que queria fazer uma coisa e acabou que não fiz. Não deu certo por uma série de fatores, principalmente financeiros, tá? Mais especificamente. No caso de 2021, eu não fiz essa coisa, não só pela questão financeira, mas também pela questão documental do carro, que eu estou sem acesso ao licenciamento, tá? Mas tem a questão financeira que pesou bastante, que é, pessoal, ir lá em Pires do Rio, fazer uma visita e um vídeo documentário curto, um mini documentário do Museu da Estreada de Ferro Goiás. Mas, pra quem tá chegando no canal agora e não conhece a história, a minha família, por parte de pai, é de ferroviários, tá ligada a ferrovia. Trabalharam na ferrovia, com exceção do meu pai e meus tios, todos trabalharam na ferrovia, né? Fizeram vida na ferrovia. E eles têm uma ligação com a Estreada de Ferro Goiás, porque começaram com o surgimento da Estreada de Ferro Goiás. Meu bisavô, o meu finado avô, a minha avó, que tá viva, meus tios avós, né? Tudo tiveram ligação com a ferrovia. Um foi maquinista, o outro mecânico, trabalharam no despacho, enfim. E eu sempre tive vontade de ir a Pires do Rio, onde a minha avó também morou com o meu avô, pra conhecer o local onde era a cerâmica do meu avô, que era bem colado na ferrovia. E meu pai conta, que a minha avó, é... E a minha avó conta, né, meu pai, que na época que eles moraram em Pires do Rio, os maquinistas gostavam de parar a locomotiva perto da casa do meu avô pra tomar o café dela, porque o café dela era muito gostoso. De fato, a minha avó, ela é excelente na cozinha. Minha avó, ela foi professora, profissionalmente, mas ela é... Enfim, ela tem uma mão pra cozinha que é fenomenal, pessoal, fenomenal. Minha avó na cozinha é um espetáculo. E eu quero ir lá em Pires do Rio, eu queria ter feito isso, quando eu soube que o museu foi reformado e reaberto ao público, em 2021. Eu quero ir com o Tempra. Eu não quero ir com o chinês, eu não quero ir no carro do meu pai contigo, eu não quero ir com outro carro. É uma coisa muito especial. Eu quero ir com o meu trovão, lá no Museu da Estrada de Ferro Goiás. Eu quero fazer esse vídeo pra vocês. São um total ir de volta, é 340 quilômetros rodados, são 170 quilômetros pra ir, 170 pra voltar, tá bom? Aqui, indo aqui por Lusiane, aqui da minha cidade. E isso implica em gasto. Eu preciso que o carro esteja plena condição de pegar a rodovia, eu preciso estar de posse do licenciamento, pois se eu for parado, o carro é retido, mesmo estando tudo pago. Não é um carro que está no meu nome, enfim, a história você já conhece. Então, pessoal, eu quero muito fazer isso, eu quero muito ir a Pires do Rio e vamos ver se esse ano eu consigo realizar esse mini documentário pro meu canal, tá bom? se eu consigo ir lá em Pires do Rio com o Tempra, fazer esse registro pra vocês, essa viagem, será uma viagem com o Tempra, tá? Eu quero fazer muito mais outras coisas também com o carro, tá bom? Eu estou devendo levar a minha esposa em alguma cachoeira, eu quero ver se eu levo ela lá no Salto Tororó, que é uma cachoeira mais acessível pra ela que é deficiente, tem problema no pé, tem dificuldade de mobilidade, então ali eu acredito que seja uma das cachoeiras aqui da região que pra ela seria de melhor acesso e é aqui perto também, então quero ver se eu levo ela lá, também quero fazer esses passeios no Tempra, não tem por que fazer no chinês, eu acho que tem toda uma magia ligada com o Fiat Tempra, a nossa história, essas coisas, então eu quero fazer mais essas coisas com o trovão, tá? Então isso aí é uma das coisas que a gente deve ter em 2022. Eu vou continuar fazendo os vídeos que eu faço das séries que eu faço, o canal Recicla, faça você mesmo, né? Dicas do canal, eu vou continuar trazendo vídeos de tecnologia, que são coisas que eu gosto, eu vou continuar trazendo os vídeos com avatar, né? Trazendo os vídeos com os avatares, enfim, eu vou seguir a linha que eu já venho seguindo no meu canal. Uma coisa que eu não vou fazer, pessoal, é criar uma regularidade, assim, é impor uma regularidade na produção de vídeo para vocês, tá? Eu imponho a mim, eu tenho que produzir conteúdo, para que o canal tenha visibilidade, para que o canal tenha acesso e tenha sempre conteúdo novo. mas eu, como o meu canal é muito variado, pessoal, eu não consigo, e aí eu estou falando sinceramente com vocês, eu não consigo ter pautas para fazer vídeo todo dia, porque é muito assunto, eu tenho que buscar, então acaba ficando um pouco, é amplo demais, e eu tenho que ver as pautas para estar colocando vídeos no canal que atalham pessoas. Eu não vou simplesmente sair fazendo vídeo por fazer, tá? Quem disse, ah, vou sair para a rua, sai gravando. Tem motivo? Tem algum assunto para falar? Beleza, não tem. Não tem porque eu fazer vídeo disso mostrando rua. Vou mostrar a rua, botar a música do NCS lá de fundo e vai virar um videoclipe? Não tem porquê. Eu acho que isso não gera tanto atrativo. Fica meio sem nexo, sem graça. Ah, estou andando no tempo, estou gravando o tempo funcionando, beleza. A pessoa vai ver que o tempo foi no lugar, voltou e foi tranquilo dentro da situação que ele se encontra. Tá. Mas fica muito repetitivo, então eu tenho esse cuidado de ver vídeos que eu vou colocar no canal, que eu vou produzir. Tá bom? Então teremos aí muitos vídeos dentro daquilo que eu já vim abordando. Deve estar entrando aí um vídeo do canal Recicla que eu chamei de Funcionou Explode, que não funcionou, tá? Explodiu porque não funcionou. É um computador que eu peguei no lixo, estava já para ser colocado para o caminhão do lixeiro levar lá na casa da... lá em Minas e eu trouxe. Ele não funcionou, ele dá vídeo, mas ele não dá vídeo, tá? Vocês vão ver no canal Recicla. Ele liga, mas não dá vídeo, já testei tudo que eu podia. Enfim, como eu gravei os vídeos, eu não vou desperdiçar, tá? Então eu vou trazer esse vídeo para vocês, tá bom? só como forma de mostrar que nem tudo, mas que dá para reciclar ainda assim, tá bom? Vocês vão ver lá como é que se pode reciclar um computador que não funcionou, tá bom? Que não deu vídeo, enfim, o que é que a gente pode fazer, tá ok? Então a gente vai, eu devo estar trazendo para vocês aí também. Eu vou trazer um vídeo, pessoal, por esses dias, também falando sobre o que é que eu faço para manter meus computadores otimizados e as técnicas que eu utilizo, né, para manter meus computadores com a saúde a melhor possível, né? E vou mostrar para vocês também o que é que de importante você pode fazer que traz benefícios positivos até, até para computadores velhos, tá? Como, por exemplo, os notebooks que eu resgatei. Quem viu as últimas séries do canal Recicla, tem dois notebooks que eu resgatei, um que eu comprei que eu resgatei e virou dois, né, dois Toshiba Satellite. Aproveito, pessoal, e já falo com vocês o seguinte, o Toshiba Satellite que eu trouxe último no canal Recicla, que eu falei que era da minha irmã, agora é nosso, tá? Ela me deu de presente, então agora eu tenho dois. um ficou para backup de peças que ele está funcionando muito bem, que é o primeiro, e o outro eu estou utilizando e vou seguir utilizando, tá, pessoal? Tchau. pessoal, eu estou trabalhando como assessor de imprensa de um projeto maravilhoso chamado Globo Online Prevenção. Esse projeto engatou, enraizou e continua agora pelo menos no primeiro semestre de 2022. já vamos começar fevereiro indo em escolas. Eu estou indo nas escolas, mas eu quero aproveitar que tem alguns lugares que a gente tem ido, que a gente vai, que daria para fazer um vídeo legal, um conteúdo legal, não só mostrar o projeto, o dia lá na escola, como também mostrar a ida, mostrar o lugar. Então, esse tipo de conteúdo eu quero trazer para o canal. Esse projeto, pessoal, está me possibilitando de ir nesses locais, porém, por uma questão de custo, eu estou indo com um casal de amigos, tá, que são músicos, que é o Michael e a Elis, da banda Hevron, Hevron, me desculpem aí se eu escrevi errado, vai estar aparecendo o nome da banda aí, tá? Elvon, Elvon, Elvron, coisa assim. E são músicos maravilhosos. A Elis tem uma voz que é uma das mais bonitas que eu já ouvi nos últimos tempos. O Michael canta demais, toca, multi-instrumentista, guitarrista, roqueiro. É espetacular, espetacular, um casal espetacular, tá? Eu tenho ido com eles para esses lugares para uma otimização de custo, porque como o canal não me dá meios de auxiliar na caminhada, né? De auxiliar nos custos, eu, nesse tipo de atividade, por exemplo, eu tenho ido com o pessoal que mora aqui no Ziane, eles necessariamente têm que passar por Valparaíso, então a gente junta os nossos custos e o que eu estaria gastando pode ser passado a eles, por exemplo, eles estarem indo para os eventos conosco. Então, com exceção de escolas aqui pertinho, eu tenho ido com eles para as escolas, tá? Outra coisa, pessoal, que eu vou adiantar aqui para vocês, que vai vir no ano de 2022, mas muito provavelmente, será no canal da minha esposa, é o podcast do Miau. Primeira mão, tá? Quem não se inscreveu no canal da DJ Agatha Chalforce, se inscreve lá. É o Miau Podcast, tá? Já está registrado, está tudo certinho, não inventa moda não, já tem dono. É o Miau Podcast, tá, pessoal? A gente vai estar fazendo esse programa, a gente está formatando, vendo o local para gravar e vamos fazer aí o Miau Podcast. Então, vocês terão, muito provavelmente, aqui no canal, a gente colocará os cortes do Miau. A gente vai fazer os cortes e colocar aqui, tá bom? Mas, o podcast vai ser no canal da DJ Agatha Chalforce, vai ser o Miau Podcast, e ela que vai comandar o podcast, tá? E o primeiro podcast que a gente quer fazer, a gente vai fazer, se Deus quiser, vai dar certo, estamos batalhando por isso, é trazendo para vocês, uma entrevista com esse casal maravilhoso que é a Elis e o Maicon. A gente quer gravar com eles, ela tem uma história bonita, ela já ganhou o festival no Rio de Janeiro, a Elis, ela e o Maicon, eles cantam e tocam muito, como eu já disse, então, a gente quer gravar com eles e a gente quer fazer esse primeiro podcast, se Deus quiser, vai dar certo, em breve vocês vão saber, fiquem ligados no canal da DJ Agatha, se inscrevam lá, fiquem ligados aqui também que a gente vai avisar, tá bom? mas a gente quer fazer, tá? Então a gente vai fazer o Miau Podcast, e se Deus quiser, 2022 estaremos também entrando, estaremos também entrando nessa onda de podcast, tá ok? E é isso, pessoal, esse primeiro vídeo vai ficando por aqui, é um vídeo que ficou longo, eu sei, teve muitas edições, eu gravei aqui dentro do carro, fiquei mais tranquilo para gravar, ah sim, pretendo fazer meu estúdio, quem sabe 2022 é uma meta da gente construir o nosso estúdio, tá? Outra coisa, eu vou fazer um projeto de um piano, eu vou construir o meu piano, um piano hoje, pessoal, piano, piano mesmo, de, é, um piano vertical, é caríssimo, caríssimo, está aparecendo para vocês aí alguns modelos, né? O preço de uma casa, eu não tenho a menor condição de encarar um negócio desse e nem tenho espaço na minha casa para encarar um negócio desse. Então, pessoal, eu vou fazer um projeto utilizando um teclado eletrônico que tenha uma boa placa MIDI, que tenha teclas de piano para fazer uma espécie de um piano vertical, não vai ser exatamente igual porque a madeira, ela abafa o som, tem toda uma questão aí que precisa ser levada em consideração, tá? Mas, eu vou fazer uma caixa de madeira, fazer uma tampa, fazer um negócio, quem olhar vai achar que é um piano vertical, tá? Então, eu vou dar andamento nesse processo. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu vou com meu pai, que eu quero que ele me auxilie nisso, na parte técnica, eu vou na loja de instrumentos musicais aqui da cidade, onde eu vi um teclado musical com tecla de piano que está dentro do meu orçamento apertado, que eu posso pagar, ia perder de vista por uma parcela pequena para ver se eu compro ele. Não é certeza, não é garantia de que eu vou comprar isso agora, é um projeto que é um projeto pessoal que eu quero fazer, eu sempre tive vontade de ter um piano, eu gosto, eu quero ver se eu pratico mais, se eu melhoro, tem tanto, eu tenho cadastro em tanto canal do YouTube que oferece aulas aí gratuitas, vídeos instrutivos, que é fácil de pegar, então se eu começar a ver e tiver como praticar, eu vou melhorando, que eu já toco de ouvido, eu vou melhorando, não é? Então eu tenho um instrumento e é mais uma coisa pessoal, isso é uma coisa pessoal, é um presente que eu quero me dar, tá? Então pessoal, eu vou ver isso daí, tá? Não é certeza se eu vou estar comprando esse piano agora, mas para o ano de 2022 eu vou realizar esse projeto. Primeiro eu vou adquirir o teclado, depois que eu fizer a aquisição do teclado, aí vem uma segunda fase que eu preciso ter o dinheiro para cortar os MDF, fazer o desenho e bolar o teclado do jeito que eu quero fazer, bolar o piano do jeito que eu quero fazer. vai ser uma coisa que vai remeter a um piano vertical, mas que não será exatamente um piano vertical, porque eu não tenho condições nem espaço de ter um piano vertical, tá? Então esses pessoal são os projetos que eu pretendo para 2022. Se eu vou realizar todos, se virão outros, a gente não sabe, só o ano correndo para a gente saber, ok? Então vambora que o ano só está começando. valeu, falou e fui. Curta, comenta e compartilha, hein? Assiste o vídeo até o final. O conteúdo não interessa naquele momento, bota no mundo e deixa no aba aberto e dá o like. Me ajuda aí. Valeu! Tchau, tchau, Tchau,